Fala galera do canal Osias Ideias Criativas Estamos aí com mais um vídeo Fiz o meu cimento queimado aí, como está no canal, vocês podem conferir Cimento queimado caseiro Aí teve um amigo aí no Instagram, o Rico12Cores, o Dando Abraço Rico12Cores aí Perguntou se dá para fazer um marmorado com essa mesma massa, hein? Então vou aproveitar o cimento queimado aqui que eu fiz nessa parede aqui E vamos criar um marmorado aqui, caseiro, tá? Caseiro também, hein? Da mesma massa que eu fiz esse cimento queimado, tá? Muito fácil, hein? Você que não viu esse vídeo ainda, entra aí, eu vou deixar aqui Aqui no link aí Na descrição e para você poder ver como foi feito essa massa aqui Com a mesma massa, vamos criar um lindo marmorado para essa parede, tá? Vamos polir aí Vamos ver depois do vídeo aí com o que eles vão polir, tá? Tudo caseiro, tudo barato para você fazer na sua casa Deixar aquela casa em mansão, né? Vem comigo esse passo a passo que está incrível, hein? Se você não é inscrito, já se inscreva, já? Porque só tem conteúdo bacana, né? Conteúdo filé para vocês aí, né? Vamos juntos pra ela! E vamos utilizar aí o rejuto e real cola aí para fazer o nosso Nossos veios, nossos Nosso efeito aí do nosso marmorado, né? Vamos utilizar aí o cinza platina, tá, galera? Rejuto e real cola ali, ó Vamos usar o cinza platina e vamos utilizar aí também o marrom café, tá? Os dois aí, vamos fazer os dois efeitos aí com essas duas cores aí E o nosso fundo ali que já está na parede ali que é o cinza platina com o cinza grafite, tá? Utilizei nesse cimento queimado duas cores Então vamos utilizar aí agora o platina e vamos utilizar o marrom café Vamos lá, acompanha porque eu vou fazer essa massa incrível Não tem segredo, é só misturar aí o rejunte com cola branca PVA, tá? Eu coloquei aproximadamente aí num pacotinho de rejunte aí 450 gramas aí de cola branca PVA E da mesma forma aí fiz o marrom café, né? Preparei as duas cores E vamos para a criação dos veios aí do nosso marmorato caseiro Olha que incrível E é só passar pequena quantidade numa espátula aí E vir puxando, tá? Sempre puxando aí Quantidade pouca, tá? Não coloca muita quantidade Senão você não vai conseguir fazer um veio bem realista mesmo, né? Olha aí, só vir puxando, esticando aí a massa E criando todos os veios Aí você vai utilizar aí a tua criatividade, tá galera? Eu vou fazer aqui É... Intercalado Encontrando aí um veio no outro aí, ó Mas você pode fazer só na diagonal Ou... A quantidade de veio também você não quer muito carregado E eu quero que fique bem... Bem... Como vou dizer pra vocês assim? Eu quero que fique bem... Rústico, né? Bem puxando pra pedra Então eu vou criar vários veios, tá? Um mais grosso, outro mais fino Comecei com o cinza platina, tá galera? Eu vou vir por cima desse efeito aí Esse veio com o marrom café aí Você vai ver que vai ficar incrível, 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 hein? Pega a visão que o tempo não para E o barco não espera E já vou pedir pra vocês Compartilhem esse vídeo aí, galera Pra alcançar mais pessoas aí Pra que o Osias e ideias criativas Sempre possa trazer aí, né? Pra vocês... É... Várias alternativas Várias ideias legais aí Pra decorar gastando muito, muito pouco, né? E deixando a casa com aquela cara de mansão, né? É muito fácil Então esse aí é um salão de festa que a gente tem aqui Então vamos criar essa... Essa parede aí com essa marmorato aí Caseiro, do Osias e ideias criativas Estão vindo com o marrom café aí por cima aí Aplicando por cima aí desse... Nosso efeito com o cinza platina Vamos passar por cima Vocês podem ver que é bem pouca quantidade na espátula, tá galera? E vinha arrastando aí A massa aí pra criar tudo esse efeito aí Maravilhoso, maravilhoso! 1 2 2 3 2 5 2 8 B Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto